Fala Dunia! Guilherme Brito com mais um vídeo pra vocês Muito bem-vindo ao canal Pra você que ainda não acompanha Já clica naquele botãozinho de se inscrever Deixa aquele like E nos comentários, manda suas sugestões Para os próximos vídeos Gui, qual é o tema do vídeo de hoje? Mais um vídeo do quadro Dunia Responde Como funciona o Dunia Responde? No comentário você vai fazer a sua pergunta Vai deixar a sua dúvida E na frente vai escrever a hashtag Dunia Responde E aí no próximo vídeo Eu vou pegar as perguntas deste vídeo em específico E vou gravar um respondendo todas Mas antes da gente começar a responder Vamos soltar a vinheta E não vamos esquecer Se você faz parte do mundo do Narguiri Você também faz parte do Dunia Ruka Vamos! Então vamos lá com a primeira pergunta Primeiro comentário Felipe Augusto Guilherme, faz uma review do Narguiri A, B, S, Ruka, Nexos Nexos Felipe, você já me pediu isso em outros vídeos Eu vou sim tentar trazer aqui pro canal É que é o que eu disse Eu moro no Rio Grande do Sul Muitas marcas não são daqui Aliás, quase Acho que nem tem alguma marca que é daqui Então fica muito difícil Eu conseguir qualquer tipo de conteúdo De material Pra poder gravar Mas eu já corri atrás disso Tô providenciando aí pra você Pergunta de Renegate of Ruka Minha dúvida é Você vive para fumar Ou você fuma para viver Hashtag Dunia Responde Eu acho que é um pouquinho dos dois Eu vivo pra fumar E fumo pra continuar vivendo Porque a gente só consegue viver Com os prazeres da vida Senão a gente depende E o Narguiri é um dos meus grandes prazeres Agora Pergunta É do Rian Breno Pinheiro Santos Pinho E tem três pontinhos Que o nome dele Deve ter pelo menos aí Uns oito sobrenomes Enfim Amém Rian Vamos lá Salve mano ADM Rian Breno Rocha de silicone É bom Manda um salve aí Pra galera dos Narguireiros de Itaituba Hashtag Dunia Responde Salve galerinha aí de Itaituba Muito obrigado por me aceitarem Mais uma vez aí Nos grupos de vocês Vocês vivem me colocando Deixem eu compartilhar o conteúdo do vídeo Muito obrigado mesmo Respondendo a pergunta do Rian Rocha de silicone é bom? Tem que se analisar Muita gente não gosta de usar o rocha de silicone Porque acha que não cozinha a essência De uma forma adequada Só que o rocha de silicone Teoricamente ele foi feito Pra você utilizar com o K-Load Ou com o controlador de calor Porque o controlador de calor Ele A partir do momento que ele esquenta Ele transmite um calor muito grande Pra essência Então o que você faz? Você coloca na parte No rocha de silicone A essência não tocando no K-Load E coloca uma quantidade E vai três carvõezinhas no K-Load Que aí o calor Que o K-Load vai emitir pra essência É o necessário pra cozinhar Muita gente adora fumar no rocha de silicone Eu em particular Mesmo com o controlador Não sou muito fã Mas é de se analisar Vai muito do gosto Pro Ruka Melhor rocha pra alumínio e controlador Pergunta foi do Marco Antônio Marco Sim, é um rocha muito bom Pra usar das duas formas Tá? Mas eu por exemplo Pra alumínio Um dos meus preferidos hoje É o Lix Ball Porque eu gosto muito Daquele cozimento da essência Então eu prefiro normalmente Roches fundos Pra que o alumínio Não tenha contato Com a essência Fora que é um rocha super fácil De esticar o alumínio Então isso faz com que Esse seja o meu preferido Mas Varia muito de gosto O Pro Ruka realmente É um rocha excelente Que a gente tem no mercado Hoje em dia Agora a pergunta É do Projeto MJ É o Março Do Grupo Dunia Arguile pequeno ou grande? Mangueira ou Conduite Manda um salve Pro seu melhor sobrinho Hashtag Dunia Responde Um salve Maninho Você tá ligado Que você mora no meu coração? Tem Sempre tá aí acompanhando os vídeos Tá no grupo Então vamos lá Mangueira ou Conduite A mangueira Ela é mais fácil De se lavar Só que o Conduite Ela é muito mais maleável Então Eu não escolheria Nenhum E nem outro Eu escolheria A mangueira Elix Da Ruka King Porque Ela por fora Ela semeira Um Conduite E ela é bem maleável Porque ela Por dentro A parte guiaça dela É muito fininha Tanto é que Um dos pequenos defeitos dela É que com o tempo Ela acaba rasgando Mas ao contrário De Conduite Ela não queima Então ela é fácil de lavar É maleável E tem um ponto negativo Que ela acaba rasgando Mas Eu tenho essa daqui Já vai fazer uma média De quase dois anos Tá um pouquinho curta Mas ainda tá valendo Então Se fosse pra escolher Eu escolheria Mangueira Elix Em específico Gustavo Da ZX Salve Gui Zeus ou Mani Sultan Hashtag Dunia Responde Salve Irmãozinho Cara Essa pergunta aí Dependendo da resposta É capaz de começar A quarta guerra mundial Terceira guerra mundial Sei lá É foda Porque assim São dois narguiles Extremamente bons Com duas propostas Totalmente diferentes Mas na minha opinião Que já fomei muito Nos dois Eu escolheria O Mani Sultan Porque eu penso Da seguinte forma Você não precisa De dois respiros Quando você tem um Que é 100% Eficaz Então assim O respiro do Zeus Limpa todo o vaso Mas o do Mani Sultan Também limpa todo o vaso Não tem necessidade De você ter dois respiros Se você tem um Que funciona Partindo para outras questões Assim Os dois são híbridos E o Mani Sultan Eu acho a estética dele Muito mais bonita Então Sem contar que você pode Fumar ele pequeno Ele médio E ele grande Sendo que o Zeus Smart Ele normalmente É padrão médio Ele é do médio Para o pequeno Então você tem Apenas duas variações Sendo que no Mani Você tem três E o Mani ganha No meu ponto de vista Em relação à estética Mas se for comparar Fluxo e funcionabilidade Dos respiros Os dois são eficazes Eu só não acho Que tenha necessidade De dois Mas Os dois respiros É a marca registrada Da Zeus Então É de se valorizar Mas eu escolheria O Mani Sultan Respondendo a sua pergunta Lucas Rafael Qual essência Você me indica Para misturar Com a Zon Strong Mint Uma que Provavelmente Ninguém vai concordar Aliás Eu vou te indicar duas Que Talvez você goste E a outra Vão me xingar muito Que é A Strong Blue Mertilo Da Zon Com Vamos colocar 80% Strong Blue E 20% Strong Mint Fica sensacional Sensacional Eu adoro Aquela essência misturada Com o Strong Mint E a outra Que normalmente Indicam Com o Switch Alps Que acho que é assim Que se pronuncia É a Dry Saara Uma essência mais cafeinada Ela com qualquer tipo De menthol Ela fica esplêndida É o meu mix favorito Inclusive eu tenho Um Narguiri específico Só para fumar ela E vamos agora Para a última pergunta Pergunta da Natália Oliveira Narguiri causa Câncer de pulmão mesmo Ou alguma outra doença Hashtag Dunia responde Respondendo a pergunta Da Natália O Narguiri Provavelmente Ele cause Câncer de pulmão Eu não posso afirmar Porque ainda não Consegui achar Algum caso Em que Isso realmente Aconteceu Mas a gente Tira a base Do que? Ele tem tabaco E ele tem nicotina Ele pode te deixar Viciado E normalmente Câncer de pulmão É pela inalação De produtos Que contém tabaco Então Provavelmente Ele pode Mas num período Muito mais longo E com uma utilização Muito maior Do que um fumante De cigarro Em relação As outras doenças Tem diversas doenças Que o Narguiri pode causar Que é Por exemplo Se você já tem Uma predisposição Para uma doença respiratória Ele pode Te trazer Doenças como A pneumotórax Que foi um vídeo Que eu gravei Isso é uma publicação Da menina Ar no pulmão Entre outras coisas Mas isso não Necessariamente Por causa do narguiri Mas por causa Do fato De você estar Ingerindo fumaça Se você tiver Uma predisposição E uma Que provavelmente É a mais comum É essas doenças Transmissíveis Pela boca Então Tem como sim Transmitir por exemplo Hepatite Entre outras Se você Tiver num círculo De amigos Onde um tenha E a mangueira Pelo fato De ficar passando De boca em boca Pode ser que gere Algum tipo de doença Então É Pode sim Gerar alguma doença Mas isso é muito Do cuidado Que você vai ter E da consciência Que você vai ter Se você tem uma predisposição Para uma doença Você não vai ficar Fumando narguiri Aliás Você não vai fumar nada Você vai se cuidar É exatamente isso Que você vai fazer Agora Se você Tem O hábito De fazer uma roda De amigos De um monte de gente Que você não conhece E ficar passando a mangueira Vai ser a mesma situação Você está correndo um risco Então Normalmente Fuma com aqueles Círculos de amigos Que você já conhece Agora Tem aquelas piteirinhas Que você encaixa Tenta usar essa piteirinha Que vai evitar Qualquer tipo de problema Mas Como eu ressalto Não necessariamente Com as narguiri Chimarrão Pode fazer a mesma coisa Tomar bebida Na balada Pode fazer a mesma coisa Beijar muita gente Na balada Pode fazer a mesma coisa Então O que vai te prevenir Dessas doenças É a precaução E o bom senso Então o vídeo de hoje Fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostar Deixa o like Se você não é inscrito Clica no botão de se inscrever E no comentário Manda sua pergunta Com a hashtag Dunia Responde Então Vamos que vamos Família Dunia E no botão de se inscrever 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 E no botão de se inscrever